Nós estamos aqui no Colégio Luiz Arroz para o primeiro campeonato da escola. Bora que é tudo nosso kit de bola. Vamos lá. Vamos lá. Oh my God. 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 Complementariali. The three for poetry. I got a hump finger coming hook line and sinker The timbo hoofs with the prince on the ground